Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou o Bolinha, faço lives de Blaze lá na Twitch e tô trazendo conteúdo do jogo aqui no YouTube também. No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês o guia da Time Dungeon dessa semana, que é a Forgotten Swears. Forgotten Swears O Boss tem os seguintes ataques. Ele vai jogar uma bolha, onde ele vai sumonar artes de gosmas vermelhas. Caso essa bolha te acerte, você vai ficar envenenado. Ele também vai cuspir um catarro, onde caso te acerte, também te envenena. Em determinado momento, ele vai utilizar uma explosão que vai envenenar todos na sala. Caso você chegue perto do seu amiguinho envenenado e ele esteja limpo, você vai envenenar ele também. Caso os dois cheguem perto e estejam os dois envenenados, vocês vão ficar stunados e provavelmente morrer. Pra você poder estar limpando esse veneno, após a mecânica de explosão, ele vai estar sumonando uma gosma azul, onde vocês devem estar indo um por um até ela, pra assim poderem se limpar e tirar o veneno. Tomando cuidado pra não infectar os outros amiguinhos e nem se matarem. Tchau, tchau. Quando o boss pular no meio e sumonar uma gosma azul que vai sair debaixo dele, essa gosma vai ficar andando pela sala e vocês devem todos ficar dentro da área dela acompanhando ela. Exceto um player que vai ser a marca, que ele vai ficar atrás, porém ainda dentro dessa área da gosma, baitando os ataques do boss. Quando ele stunar, ele vai trocar a marca, então fique atento pra ver se você não pega a marca e fica dentro matando seus amiguinhos. Esse boss é basicamente isso, ele vai ficar repetindo essa mecânica até que ele morra sem dificuldades, basta vocês se coordenarem aí e não se matarem. Tchau, tchau. 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 Bom, por esse vídeo então é isso pessoal, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Tchau.